Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, de volta ao lar. Estou aqui no meu cantinho aqui em casa. E bora voltar com tudo, gente, porque o que eu tenho aqui, ó, de produto pra testar aqui nem tá tudo, gente. Já pensei, bora fazer uma maquiagem testando aqui o que ainda não foi testado, gente. Tô em dúvida se eu começo pelos olhos ou pela pele, mas eu acho que eu vou começar pelos olhos, tá? Por motivos de Belly Angels, gente, lançou uns corretivos que desde que chegou lá em casa, que eu estou namorando eles, querendo testá-los, tá? Sinceramente, gente, eu não trouxe todas as cores, se eu não me engano, são seis cores deles, tá? Mas eu não trouxe todas porque eu não vou usar todas, depois eu tenho que levar de volta pra poder fazer desapego pra vocês. Então eu trouxe apenas as cores que dariam pra mim, tá? Então eu trouxe a 2, que seria uma cor assim um pouquinho mais rosada pra iluminar. E se eu não me engano, eu trouxe a 4, na verdade eu acho que eu só trouxe essas duas, a 2 e a 4 e deixei o restante lá. Então a 4 seria o meu tom e a 2 seria o tom de iluminar. Mas que eu já vou aqui usar nos meus olhos, gente, como base de sombra. É aqueles com aplicadorzão grande assim, ó, tá vendo? Então sai bastante produto, eu vou tirar até um pouquinho o excesso aqui na minha mão. E com o próprio aplicador eu já vou fazer aqui a minha base de sombra. Não usei, gente. Acho que tudo aqui vai ser testado mesmo, tá? Lembrando que os produtos da Belly Angel, gente, eles vendem todos lá na loja Mauro Bijuterias, tá? Eu tenho cupom de desconto, eu sempre deixo o link aqui na descrição pra vocês. A Mauro Bijuterias é a dona da Belly Angel, mas eles vendem todas as marcas de maquiagens baratinhas lá também que vocês podem encontrar. Pegar o restinho aqui da minha mão pra aplicar do outro lado. E aí eu vou usar essa esponjinha aqui da Seven Colors, gente, que é a esponjinha 3D deles, tá? Eu vou usar ela seca mesmo pra espalhar o corretivo aqui nos olhos. Já falei bastante dessas esponjinhas, já usei quase todas aqui com vocês em vídeo, porque eu realmente gosto muito. Essa da Seven Colors vende lá na Fashion Makeup lá. Lá, infelizmente, eu não tenho cupom de desconto, mas elas custam ser... Essa daqui era mais carinha. Enquanto as outras estavam na faixa de R$10,00, essa aqui, se eu não me engano, estava R$13,00. Mas, gente, a qualidade delas, assim, é tipo Marissa Adin, desse Tóquio. Sério mesmo, gente. Bom, a princípio dá pra notar que não é um corretivo completamente mate, tá? Ele é um pouquinho mais hidratante, tá? E agora, gente, eu vou pra essa paleta aqui que eu tava também louca pra usar, que também é da Belly Angel, tá? Essa daqui, a Belly Angel fez muito sucesso com a primeira paleta de 28 cores deles. Daí, se eu não me engano, eles já lançaram mais quatro. Essa daqui foi a última que eles lançaram e eu tava louca pra testar ela, porque ela é bem coloridinha, ó. Eu acabei de abrir. O modelo dessa daqui é a B105, tá? No que eu abri já caiu esses negocinhos. Eu não sei por que as marcas colocam isso, gente. Eu, pelo menos, não uso. E tem todas essas corzinhas aqui. Claro que, como eu tô testando o produto, gente, eu não costumo fazer coisa elaborada quando eu tô testando o produto. Justamente pra eu poder ter tempo de testar tudo e falar um pouquinho de tudo com vocês. Então, eu vou escolher aqui umas duas cores. Que cor eu escolho? Bom, de qualquer forma, eu sempre uso marrom no côncavo. Então, eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Pra poder fazer o meu côncavo enquanto eu penso em qual cor eu vou usar aqui, tá? Olha, gente, a paleta é super pigmentada. Eu já peguei paleta da Belly Angel, que eu achei que, tipo, a sombra abria um pouquinho, entendeu? Mas essas últimas que eu testei aqui, eu testei no último vídeo. Quem não assistiu, gente, aquela Colorful, que o amarelo pigmentou de cara, assim, sem precisar de muita coisa. Essas sombras aqui, elas estão maravilhosas. Elas estão muito boas. Gente, eu decidi de verde, tá? Esse verde aqui, ó, que ele tá me chamando. Faz tempo que eu não faço maquiagem verde. Então, vai ser esse verde aqui na minha pálpebra. E aí, talvez, eu dê uma incrementada com laranjinha, tá? Lindo. Olha a pigmentação. Lindo demais. Daí, agora, eu vou pegar aqui o laranjinha, gente, ó. Vou colocar ele aqui no cantinho. Talvez ele nem apareça, gente, porque eu vou colocar um brilhinho aqui. Mas essas sombras estão muito boas, muito boas. E elas são bem baratinhas, viu? Se eu não me engano, eu tava procurando sombra barata, quando a gente fez a collab das sombrinhas baratinhas, né? Essa daqui era uma das mais baratas que eu achei. Tava na faixa, se não me engano, de R$28,00, se eu não estiver doida, tá? Eu não vou mais colocar a cor aqui, por quê? Porque eu vou usar delineador colorido e ainda vou usar um brilhinho. Porque a Ruby Rose, ela lançou, gente, isso aqui é sombra, né? É isso mesmo, ó. Ah, não, é delineador. Grite! Acontece que a Belle Índio também lançou o delineador colorido, gente. E eu vou bem nesse amarelaãozão aqui, ó, pra ficar bem bandeira do Brasil. Eu não sei se ela lançou mais cores, que eu já não me lembro, mas eu trouxe o amarelo, trouxe o azul e trouxe o vermelho, tá? Mas eu vou aqui ficar no meu amarelo, porque vocês sabem que eu tenho um quesinho pelo amarelo. Olha, gente, o delineador é macio, hein? Pelo menos na hora que você abre, que ele vem com isso aqui, ó. Eu manteria isso pra ele não secar, tá? Mas ele é macio. Vamos ver agora aplicando. Não achei que ele pigmentou muito, não, gente. Bora aqui pra uma segunda camadinha pra ver. Talvez se eu contornar ele aqui com o preto ele apareça, mas não pigmentou muito, não. Tava tão esperançosa com ele, gente, mas assim, ele aparece, mas não assim, aquele amarelão, tipo o da Vizela ou das outras marcas que eu já testei, tá? Gente, tem um verde aqui, acabei de ver. Um verde não, é um marrom. Passei meu dedo porque eu não tava conseguindo diferenciar essa cor. Essa última aqui, ó. Ele é um marrom com verde, é holográfico, olha. Que lindo. Bom, gente, vamos tentar salvar a pátria desse delineador aqui, ó. Com o delineador em glitter da Ruby Rose, que eles me deram da última vez que eu fui lá também. Eles também lançaram várias cores aqui, ó. Azul, dessa vez eu trouxe todas, mas eu vou usar a amarelinha mesmo pra tentar não fugir aqui do contexto das cores, ó. Se eu não me engano, foram essas seis cores, mas eu vou usar a douradinha, tá? Por cima do amarelinho. Uh! Lindo! Será que vocês vão conseguir ver aí? Se vocês não conseguirem ver direitinho na câmera, gente, eu posto a foto lá no Instagram, tá? Mas adorei. Lindo! Pegou bem aqui. Arrasou, Ruby. Olha, deu até um tcharam. A diferença do lado que eu apliquei pro lado que eu não apliquei. Ficou bem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, mas... Amei. Gente, a minha câmera tá com mania de desligar sozinha. Eu só percebo na hora que ela faz barulho aqui e estrala. Eu acredito que ela não tenha pegado, mas o que que eu fiz? Eu resolvi colocar o roxo aqui embaixo pra não ficar tão, tipo, deitado eternamente em berço esplêndido, entendeu? Mas eu queria testar o azul e o vermelho da Belly Angel pra ver se eles pigmentavam. E eu testei ambos aqui nos olhos e ambos pigmentaram, tá? Eu acho que o problema aqui foi só com o amarelo. Se eu não me engano, tem o rosa também, só que eu acabei não trazendo o rosa ou trouxe. Não, eu não trouxe o rosa. Mas se eu não me engano, tem o rosa também, tá? Mas esses aqui pigmentaram, tanto que eu misturei. Coloquei o azul embaixo, o vermelho em cima, né? Pra dar roxo. E agora eu tô dando meio que o acabamento com a sombra mesmo aqui por cima. Pra poder selar, tá? Então nos olhos, eu falei que não ia fazer nada elaborado. Eu fiz assim, tipo, bem bloquinho carnaval aqui, né? Mas os olhos eu vou deixar assim. Vou colar aqui o cílio postiço rapidinho. Pra gente poder continuar testando produtos aqui na pele, tá? Voltei aqui, gente. Apliquei já os meus cílios postiços. Agora vamos pra nossa pele aqui. Depois a gente faz o acabamento, tá? Eu tenho duas bases aqui que eu quero testar. Uma é essa Glow Real da Avon. Que tem a Matte Real. E aí lançaram a Glow Real, tá? Só que eu confesso pra vocês que a minha curiosidade tá maior com essa daqui da Tracta. Eu vou até usar um produto da Avon, mas vai ser o único que acho que não vende na 25 de março. Dos que eu vou usar aqui. Mas até a Tracta vende aqui na 25 de março, tá? E esse aqui eu ganhei da minha amiga Coisas de Jéssica. Que é o CC Cream 10 em 1. Que é multi benefícios. E ele tem fator de proteção solar 50. Até por isso que eu não vou usar o primer, tá? Então, teoricamente, ele uniformiza a pele. O tom da pele não é pra ele ter cobertura. Mas é pra ele ter tudo aqui. Porque é um CC Cream. Então, eu vou testar ele aqui junto com vocês. Sem primer, sem nada. Eu fiz os meus coelhados com a pele, tá, gente? Lavei, tonifiquei, hidratei, tudo bonitinho. Mas nada além disso. Então, eu não vou aplicar o primer. Eu não sei se ele tem mais de uma cor, gente. Eu acredito que tenha, né? Por mais que ele seja só pra uniformizar. Aqui no meu eu não tô achando. Mas... Ah, tem. Tem. Tanto que essa daqui é a cor 03, tá? Que ela me deu. Até penso que pode ficar um pouquinho escuro pra mim. Mas, por outro lado, como ele não tem tanta cobertura, tudo na vida é adaptável, né? Então, eu vou começar aqui. Como eu não conheço, eu vou começar aplicando com o pincelzinho de base. E aí, depois eu vou pra esponjinha, tá? Olha, tem mais cobertura do que eu imaginei que tivesse. Vamos ver na hora que espalhar. Eu até peguei bastante, gente. Porque, teoricamente, protetor solar você não pode aplicar de pouquinho, né, gente? Porque se você aplicar muito pouco protetor solar, ele... Os 50 vira 30, tal. Então, você tem que aplicar a quantidade aqui suficiente que você acha que vai proteger a sua pele. Então, eu peguei bastante pensando nisso aí. Mas vamos espalhar com a esponjinha pra ver. Qual é que vai ser o resultado? Nossa, a primeira impressão... Bom, hein, gente? Ele tem cobertura, sim. E ele não sai da pele, ó. Por mais que seja hidratante, ele meio que dá uma grudada. Obviamente que ele vai transferir, né, gente? Qualquer CC Cream vai transferir. Eu não preciso nem fazer esse teste aqui com vocês. Mas uma coisa que eu percebi, assim, logo de cara, quando eu fui aplicar ele com a base, assim, ó... É que ele não é, assim, tão fácil de espalhar. Você vai e espalha com o pincel o tanto que você quer, mas depois você tem que vir sentar com a esponjinha. Porque ele fica no lugar. Olha, não é aquela cobertura alta, altíssima. Mas tem muito mais cobertura do que eu imaginei. Olha lá, ó. Viram a diferença? Tem uma cobertura, digamos que de uma base de cobertura leve. Mas com textura hidratante. Surpreendeu, gente. Tô surpresa mesmo. Não vou passar muito na área dos olhos, porque eu quero usar o corretivo da Belly Angel, né? Bom, gente, apliquei aqui dos dois lados. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Eu falei e não me lembro que eu tô usando essa esponjinha 3D da Seven Colors. Eu falei, né? Falei no começo do vídeo. Eu viajei. Bom, gente, espalhei aqui, tá? Essa parte dessa esponja aqui é ótima pra espalhar o CC Cream. Eu não usei tudo que eu peguei aqui na minha mão. Não achei necessário. Acho que eu até poderia pegar mais um pouquinho, gente. Mas esse CC Cream, ele tem uma característica diferente de uma base comum, tá? Se você pegar ele e fazer assim, ó. Você vai ver até os seus poros aqui. Que isso geralmente acontece quando você vai aplicar aquela base rebocão de cobertura alta, sabe? Que os poros ficam aparecendo e tal. Então, a necessidade de você dar batidinha com as esponjinhas é... É clara. Você tem que usar a esponjinha pra dar essa batidinha e o produto não ficar marcando os seus poros. Nesse caso aqui, a gente não tá falando de uma base de cobertura alta. Mas a gente tá falando de um produto que, além de cobertura, ele tem também vários ativos aqui pra proteger a pele. Então, você, consequentemente, vai sentir aquela sensação grudentinha nele. Mas é aquela sensação de grudento que não vai ficar saindo do seu rosto, entendeu? Vai... Meio que vai colar no seu rosto. Mas essa é a intenção. Principalmente se você não quiser usar o protetor solar. Eu particularmente gostei. A princípio, dá uma sensação, assim, de pele um pouquinho melecada, tá? Dá um pouquinho essa sensação. Só que essa sensação vai passar assim que eu aplicar o pó. Mais eu me senti segura, sabe? Tipo, eu tô realmente me sentindo protegida com ela. Então, agora, eu vou voltar aqui pro corretivo, tá? Que é o corretivo da Belly Angel, que eu usei aqui como base de sombra. E agora eu vou usar ele realmente aqui, ó. Pra iluminar e pra fazer a correção. Vamos ver como que ele vai se comportar, tá? A princípio, eu vou passar só um pouquinho aqui no canto interno. Vou aplicar aqui, ó. Pra dar aquele lifting na área dos olhos. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aí depois eu uso mais um pouquinho no nariz e aqui pra marcar o contorno, tá? Assim que eu vou usar ele e vou espalhar aqui com esse lado aqui da esponjinha. Por ele ser cremosinho, assim, dá a impressão, a princípio, que é um corretivo de alta cobertura. Mas ele não é, tá? É um corretivo que eu tive uma boa impressão dele, boa primeira impressão. Um corretivo hidratante, não é um corretivo mate. Com certeza, eu vou precisar do pozinho aqui pra segurar ele aqui. Mas é um corretivo gostoso, entendeu? É um corretivo gostoso de usar, fácil de espalhar, que não é rebocão. E que não deixa aquela sensação de um quilo de produto no rosto, tá? Então, a princípio, eu gostei dele. Vamos selar agora e vamos ver se depois ele vai craquelar. Gente, ninguém lança contorno. Tô olhando aqui na minha caixinha, não tem contorno. Então, como não tem contorno, eu peguei um aqui, ó, uma paletinha aqui que é de blush, já que eu tô usando bastante produto da Belly Angel. E essa daqui é da Belly Angel também, só que essa eu já recebi faz um tempinho. É uma paletinha de blush, mas tem um tonzinho aqui que dá pra usar como contorno, que é esse aqui. Essa daqui é a B, tá? É blush Belly Angel e essa que eu tô aqui na minha mão é a B. Eu tô tentando aplicar ele dando batidinhas mesmo, gente, pra não arrastar a base por conta daquilo que eu falei pra vocês, tá? Prontinho, gente. Agora vamos aqui para o blush. No dia que eu fui no 25 de março lá no Brasil, gente, agora que me toquei que eu só fui lá uma vez, foi tão rápido que nem deu tempo de eu pegar muita coisa, tá? Mas eu acabei comprando este blush aqui, ó, porque eu achei, só pela embalagem, ele é da marca My Life, eu comprei lá na Fashion Makeup, mas com certeza também deve ter na Mauro Bijuterias, tá? E esse daqui é da marca My Life e é o Tim, teoricamente ele é de adolescente, né, gente? A cor que eu escolhi foi a cor B, só que assim, é só a embalagem que é assim. Quando você abre, ele é um blush normal, tá? Então eu vou usar esse blush aqui, o nome dele é Cat Day. Gente, ele é bem chineladão, ó. Bem chineladão. Geralmente eu gosto de bastante blush, mas tem gente que deixa bem chinelado, assim. Eu não deixo muito não, mas esse aqui eu vou deixar. Ai, meu Deus, se não fosse o pó pra salvar nossa vida, hein? Nossa, eu encostei, olha, eu não cheguei nem a triscar no negócio, gente. Esse aqui é blush, mas tudo bem, tem gente que usa assim, né, gente? Eu não uso muito não. Mas vamos selar aqui tudo com pó. O pó que eu recebi aqui, eu recebi vários tipos de pó, mas eu só trouxe dois, tá? Porque foram os que eu achei diferentes. Gente, eu recebi o pó banana, eu recebi dois tipos de pó banana, recebi vários tipos de pós lá. Mas eu vou usar aqui esses dois que eu trouxe, rice, rice é arroz, né? Então, teoricamente, esse aqui é pó de arroz. E esse daqui é o nature, que é o natural. Ambos são translúcidos, mas eles são corzinhos diferentes, né? Vamos ver. O rice, que ele aparenta ser um pouquinho mais claro, eu vou usar na área dos olhos. Gente, eu coloquei aqui um pouquinho em cada tampinha, eles, na minha opinião, parecem exatamente iguais, tá? Inclusive, em relação à cor. Mas, eu vou fazer aí essa diferenciação e vou usar o de arroz aqui nos olhos. Vou usar, inclusive, pra fazer aquela marcaçãozinha aqui, ó. E aí, no resto do rosto, eu vou cobrir com o nature, lá. Olha, gente, eu sinto que se você não quiser ficar sentindo o CC Cream, que você não pode realmente economizar muito no pó, tá? Porque é o pó que vai segurar o CC Cream aqui, pra não deixar ele com aquela sensação de você ficar lembrando dele, tá? Gente, eu achei que por eu ter aplicado uma quantidade maior de pó do que eu costumo aplicar, eu achei que eu ia ficar com o meu rosto até meio marcado, sabe? Mas, por incrível que pareça, isso não aconteceu. Principalmente desse lado, que eu simplesmente catei o pó e fiz assim, ó. Aí, veio que veio com tudo, né? O corretivo é cremosinho, então o corretivo fez assim com o pó. Então, eu achei que meus olhos fossem ficar marcados aqui. Mas, por incrível que pareça, eles não ficaram. Pode ser característica do próprio pó, ou mesmo do CC Cream, que ele é como se fosse meio que um creme hidratante. Não importa o motivo, eu só sei que por alguma razão não ficou marcado, e isso muito, muito, muito me alegrou, tá? As brumas novas que eu ganhei, que foi da Bruna Tavares, eu já testei, a da Eudora eu já testei, então tô sem bruma nova aqui, então eu vou na minha de Guerra da Fina Severina aqui, tá? E enquanto ela seca, eu vou aqui pra minha máscara, que, inclusive, foi o que eu falei, que é o único produto que não vende na 25 de Março, né? Que é essa daqui da Avon, que eu também tava louca pra testar. A Belendio lançou umas coloridinhas, gente. Ela lançou de várias cores, eu nem cheguei a trazer todas, porque vocês acham que eu trouxe três ou quatro só, mas como eu já tô com o olho muito colorido, então eu vou deixar pra usar essas máscaras em outra oportunidade, tá? Então eu vou na pretinha aqui mesmo, a No Limits, da Avon, que eu tava muito curiosa pra testar ela, né? Muita campanha em cima dela, então lá vamos nós. Gente, eu gostei da máscara, tá? Apesar de eu estar de cílios puxistas, eu sempre me baseio muito pelos cílios de baixo, né? Apesar de eu ter gostado muito dela, eu testei no último vídeo uma da Eudora, que eu também ganhei da mesma amiga da Ariane Jeremias, que ela vende a Avon, vende a Dora, vende a Natura, vende tudo. É só vocês olharem lá o Instagram dela, gente, é a Ariane Jeremias, e eu recebi, ela chama fio a fio, eu já guardei porque eu já testei ela, sabe? Mas ela chama fio a fio, e eu gostei mais dela do que essa daqui. Essa daqui ela deixa os cílios bem separadinhos, tudo, mas ela não dá aquela encorpada que aquela da Eudora deixa, entendeu? Mas eu quero testar mais ela pra poder, e comparar também as duas, pra poder explicar melhor isso aí pra vocês. Mas mesmo assim ainda é uma boa máscara, tá? Iluminador, vou usar, eu não sei se esse iluminador é novidade, gente, eu acho que eu já tenho parecido com esse aqui, mas Belly Angel me mandou, então tá novo aqui, vamos testar esse aqui. Se não for o mesmo, lindo, 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 lindo. Ainda bem que eu peguei pouquinho, que eu bem imaginei que ele fosse assim, tipo, desses espelhadão. Vou usar ele aqui também, pra iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha, e o cantinho interno, apesar de eu já ter colocado um laranjinho aqui, não sei, acho que um clarinho aqui sempre fica mais bonitinho. E agora, com o batom também, só tem o Belly Angel aqui, gente, no último vídeo eu usei esse, então dessa vez, eu vou usar esse aqui, ó, que é o mate líquido deles, e eu vou, e a cor que eu peguei aqui é a cor 07, eu acho que eu só trouxe ela, gente, deixei todas as outras no Brasil. Eu tenho feito isso, eu tenho deixado, gente, porque embora eu queira trazer pra mostrar todas as cores pra vocês, depois é muito ruim pra eu levar de volta, porque eu não fico com todos, entendeu? Então, aí eu deixo pra fazer desapego pra vocês. Ai, que cor linda! Pronto, gente, vou só dar um jeitinho aqui no meu cabelo, tá? Que ele secou aqui, no natural, então fica aqueles esfiapinhos, e já volto pra fazer as considerações finais sobre esses produtos e falar da make que eu fiz aqui usando eles, tá? Prontinho, gente, já deu um jeitinho aqui no meu cabelo, vamos aqui para o veredicto final. Bom, pra começar em relação à make, eu amei, né? Mesmo ela estando, assim, mais coloridinha, eu gostei muito, 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 muito. Eu vou resumir, gente, os produtos da Belly Angel ao seguinte, de todas as levas, digamos assim, de lançamentos que a Belly Angel fez, pra mim, esse daqui foi o melhor de todos, tá? Essa paleta aqui de 28 cores, eu confesso pra vocês, gente, que aquela primeira que ela lançou, eu gostava, assim, sabe? Mas eu não gostava, assim, tipo, uau, meu Deus! Tipo assim, tinha muitas paletas mais baratinhas que eu gostava mais, entendeu? Que eu via mais potencial do que aquela primeira. Mas essas últimas, eu digo últimas porque ela já lançou outras que eu também já experimentei, não me lembro se eu cheguei a gravar vídeo ou não, mas já experimentei, mas essas daqui pra mim estão as melhores, porque como eu falei, eu já experimentei paletas da Belly Angel que elas não pigmentavam o tanto que eu achava que elas tinham que pigmentar, e também algumas delas chegaram a... Sabe quando chega, assim, tipo, abrir buraco quando a gente tá fazendo, assim, um esfumado? Então, eu experimentei uma lá no Brasil, tô experimentando essa daqui agora, e pra mim, essa daqui é a melhor, tá? Eu não vou julgar o delineador aqui amarelo que eu experimentei, porque o amarelo, gente, realmente, ele é difícil de pigmentar. Se você não tiver uma base branca aí embaixo, ele não vai pigmentar, que não era o meu caso, eu já tava com uma base verde. Mas eu, quando eu experimentei, embora não tenha sido em vídeo, quando eu experimentei esses dois aqui, eu achei que eles pigmentaram bem, tá? Mas, sinceramente, eu ainda prefiro aqueles, assim, da Bisela, que são mais caros, gente? São. Mas é que eu gosto mais de delineador líquido, mas esses daqui são bons, inclusive, bem macios, por sinal, tá? Em relação ao batom, gostei muito do batom que eu usei deles, mas, no vídeo anterior, eu usei esse daqui. Os dois são batons líquidos, sabe? Mas eu gostei mais desse daqui, não só da embalagem, que eu achei a embalagem muito fofa, mas, assim, única observação, única, porque até a textura deles até são meio parecida, sabe? Esse aqui tem um gostinho de manteiga que não me agrada muito, sabe assim, tipo, manteiga pura? Só isso. Mas, de resto, o batom é bom também, pigmentou bem. Ele não é aquele mate, assim, secão, que fica desconfortável na boca, tanto que ele chega a transferir, assim, tipo, só um tetecozinho. E que mais da Belle Angel que eu usei aqui? Tem mais... As máscaras eu não cheguei a usar, então, vou deixar pra usar em outro vídeo. Os pós. me surpreenderam esses pós, gente. Me surpreenderam, sabe por quê? Porque toda observação que eu ia fazer deste produto aqui, que eu vou já falar dele, o pó tirou. Quando eu apliquei o pó, eu sentia a minha pele, assim, tipo, muito mais confortável, embora eu soubesse que eu tivesse que passar em grande quantidade, ele não deixou a minha pele, tipo, marcada, com o aspecto de mais velha, entendeu? Me surpreendeu. Muito bons, embora, gente, pra mim, os dois são iguaizinhos, tá? Iguaizinhos. Tanto o pó de arroz, quanto esse aqui, Natura. Eu não cheguei a usar os outros, porque eu não trouxe, mas eles são iguais, mas, sinceramente, sabe, tipo, nível playboy? Então, esse nível aí, fiquei chocada. E o corretivo, gente, o corretivo é assim, gostei muito dele, muito mesmo, de verdade, mas ele é diferente do que eu esperava, entendeu? Achei que ele fosse um pouquinho mais sequinho, mas ele é um corretivo hidratante, que precisa selar. Sinceramente, quem assistiu o meu último vídeo testando produtos nacionais, eu usei aquele Radiance da Tracta, só que assim, o Radiance eu apliquei, depois eu fiz o olho, depois eu fiz um monte de coisa, depois eu tive que retocar ele, entendeu? Mas eu senti que ele saiu com menos facilidade, digamos assim, que aquele Radiance da Tracta. Só que a proposta dele são mais ou menos parecida, sendo que o da Tracta, ele é mais, cobre mais, esse aqui tem uma cobertura um pouquinho menor, tá? Mas ambos precisam de pó pra selar, mas tá aqui, ó, bonitinho, como vocês podem ver. Então, Belle Angel arrasou nos produtos, assim, se eu não me engano, gente, das marcas da 25 de março, a Belle Angel vende com um preço assim, mais baratinho, sabe? Então, eu acho que realmente os produtos dela valem muito a pena. Maravilhoso, esses delineadores glitters da Ruby Rose, eu não sei como ela ainda não fez campanha pra eles, porque eles realmente, nossa, me surpreendeu, gente. Eu acho que eu passaria no olho todo assim, tranquilamente, ele meio que, digamos que salvou o delineador amarelo que não tava aparecendo aqui, tudo bem que eu tava com uma base aqui, amarela por baixo, que facilitou minha vida, entendeu? Mas, eu achei ele maravilhoso. Deixa eu pegar aqui alguma outra cor, meu vídeo já deve estar enorme, gente, mas é que eu quero passar todas as informações aqui pra vocês, porque se eu não voltar nesse assunto depois, pelo menos vocês já tem a informação aqui, tá? Se eu aplicar ele sem uma base de outra cor, ele provavelmente não vai aparecer muito, embora ainda aqui tá aparecendo bastante. Esse daqui, ó, um neonzinho lindo, lindo, lindo. Deixa eu pegar o azul. Ó, o azul também aparece bem, gente, aparece bem, 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 mas eu acho que mesmo assim, por segurança, eu acho que eu usaria uma basezinha, ou preta, ou se fosse a cor mais clarinha, talvez eu usaria uma basezinha branca pra ele aparecer mais, mas eles aparecem mesmo. Me surpreendeu assim, num tanto que eu amei demais, agora tem esse shimmering gel aqui que eu quero experimentar também, que fica para o próximo vídeo. O blush, gente, chineladaça, esse blush aqui, você pode comprar pra deixar de herança pra sua bisneta, que com uma pincelada aqui, puf, vocês viram o que fez na cara, né? Mas os produtos da My Life, eles costumam ser bem fofos. Por fim, gente, se eu não tiver esquecido de nada, o CC Cream, tá? Gente, isso não é uma base, tá? É um CC Cream. Então, se você comprar ele pensando, ah, ele vai ser uma base e tal, ele tem um aspecto de base, você vai se decepcionar. Ele tem mais aspecto de creme hidratante, embora ele tenha cobertura, mas mais aspecto de creme hidratante do que de base. E além de tudo, ele é bem, bem, bem denso. Então, você tem que saber espalhar. Eu gostei dele? Eu gostei. Não é o meu tipo de textura favorita, mas considerando os benefícios que ele tem, eu uso tranquilamente, porque ele é prático, gente, prático. Eu fiquei com medo, por conta dessa densidade dele, digamos assim, dele deixar a minha pele grossa, do fato de eu ter que usar um quilo de pó, entendeu? Só que não. Com o pó, ficou aqui tudo tranquilo, como se eu tivesse aplicado mesmo uma base, mas é um produto que você tem que saber aplicar, gente. Aplica e paciência ali na esponjinha, pra ele espalhar bem, porque os benefícios dele valem a pena, tá? Então, cuidado com esse produto, porque apesar de bom, se você esperar dele, tipo, aquela coisinha de base, aquela coisa fininha, que espalha fácil, você vai se decepcionar. Então, esse é o meu veredicto, gente, dos produtinhos de hoje. Me contem aqui nos comentários, o que foi que você já usou, ou que você ainda não usou, mas está interessada aqui em usar. Vocês encontram no site da loja Mauro Bijuterias, que eu vou deixar o site aqui, que eu sempre deixo, na verdade, o site aqui na descrição, com o meu cupom de desconto, tá, gente? Me sigam lá nas redes sociais, porque eu vou postar as fotos da Make lá, e sempre dou spoilers por lá também, gente. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ative o sininho das notificações, porque faltam mais produtinhos, inclusive importados, para testar aqui com vocês também, tá bom? Um beijãozão enorme para vocês, e fiquem com Deus!